Música Saudade, palavra bandida, que machuca a gente, faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito, penetrou meu corpo e não quer nem saber Saudade é feito uma navalha, que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada, quando mal procurada, vira solidão Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca, dói que nem muruca, quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem na toeira, saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira Gostosa de coçar, a saudade é tudo isso É feito carrapicho e bruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira Gostosa de coçar, a saudade é uma doença Gostosa de coçar, a saudade é uma coceira Gostosa de coçar, a saudade é uma coceira, saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na luta, dói que vem muito, tá quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é feito, carra, fecho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é feito, carra, fecho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira Gostosa de coçar, a saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar A saudade é a carência e o remédio é se amar Não sei me imaginar sozinho, não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício, sou o escravo desse seu prazer Desse amor eu fiz a minha vida e dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino, você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço, meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço, o mundo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa, você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou, sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim, você na minha vida Sou eu sei que sou, sou de você e você de mim Tentei pra Deus alguém assim Você na minha vida Tentei você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço, meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço, tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa, você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou, sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim, você na minha vida Sou eu sei que sou, sou de você e você de mim Tentei pra Deus alguém assim Você na minha vida Tentei você na minha vida Tentei você na minha vida Deixe que eu te toque, que eu te apague, te suporte Um abraço meu, abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome, em meus braços e com fome Devore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo que uma mulher sonha Amor com muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser, tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo conto de fada Simplesmente a mais formosa A mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Dança da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque Que eu te apague, te sufoque Num abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale Que eu te assanhe, que eu te cale Com o mesmo Deixe que eu te toque, meus braços é com fome Devore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça Tudo que uma mulher sonha Amor com muita graça Sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser Tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Que o meu amor deseja e quer Um lindo sonho diante dos meus olhos Impossível de esquecer Tanta paixão que eu jamais esperava Me acontecer Coração desordenado, perdido, apaixonado Pela musa dos meus pensamentos Doce magia de amor, tanto espero Por esse momento Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, não vai embora Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor do teu coração Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, não vai embora Fala, fala Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor do teu coração Todo amor do teu coração Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor do teu coração Fala, diga que eu tenho uma chance Fala, diga que eu tenho uma chance Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Fala, diga que eu tenho uma chance Fala, diga que eu tenho uma chance Você sabe que eu tenho uma chance Eu passo minhas noites acordado Você sabe que eu sou do sem ter você do meu lado Mas não move uma falha Não faz nada em prol de mim Desnova meu sentimento Mas te amo mesmo assim Você conta mil mentiras Pra fazer minha cabeça Me diz que é complicado E pede pra que eu despreça Se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tira o corpo fora Sem ter uma saída Você tira o corpo fora Sem ter uma saída Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Marquei uma bobeira E entrei minha cabeça nessa paixão Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Você conta mil mentiras Que você machuca meu coração Não faz assim comigo não 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 Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Não faz assim comigo não 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 Quando a gente se apaixona, tudo fica diferente Não há nada que segure o coração da gente Não tem lei, não tem limite, não tem hora, não tem dia Esse misto de loucura, sonho e fantasia Você veio de mansinho, me envolvendo com carinho Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as mãos pra me dominar Eu perco o juízo e lhe entrego inteiro Meu coração bate ligeiro, peito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de roças Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Você veio de mansinho, me envolvendo com carinho Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as mãos pra me dominar Eu perco o juízo e lhe entrego inteiro Meu coração bate ligeiro, peito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de rosas Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco, apaixonado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Meu coração bate ligeiro, peito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de rosas Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa O que é um mar de rosas 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 Essa chuva que cai cristalina, como o pranto do céu São meus olhos que imploram menina, volta logo pelo amor de Deus Falta tudo, sem você minha vida, tô perdido na solidão Labirinto de amor sem saída, prisioneiro do teu coração Como fugir, se eu sinto o teu abraço, ainda agarrado em mim Meu pranto apagou teus passos, não sei por onde ir Como fugir, como fugir, como fugir Tô preso nesta saudade que você deixou Preciso da liberdade pra encontrar o amor que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim, você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim, você pra mim Vou fugir, se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado em mim Meu pranto apagou teus passos, não sei por onde ir Como fugir, como fugir, como fugir Tô preso nesta saudade que você deixou Preciso da liberdade Preciso da liberdade pra encontrar o amor que você levou Volta logo pelo amor que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim, você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim, você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer? Será que você quer? E vai me dizer sim Será que você é quem eu sonhei? Então, quero te amar assim Quero te dar prazer Quero te dar prazer Porque sou de você Porque sou de você Será que você é quem eu sonhei? E vai me dizer sim Será que você é quem eu sonhei? Quero te dar prazer Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero te dar prazer És verdade És verdade De mim Sou parte de você Você é quem eu sonhei Quando olho na parede Me levanto Me levanto Vou guarda a roupa E as tuas portas Me levanto Me levanto Me levanto E o que você deixou Aí então desespero Prova a minha calma Eu saio pra dor E a fé é a minha alma Olha em silêncio Ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu me faço perdido Mande uma triste vez Coração que sofre Se ela me arreguerar Eu me agradeço Porém falecer Como eu mantejo Rebe um mil beijos Ele manda a morte Socorro, vencer Levante no ar da roupa E abre as portas Eu vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então desespero Com a minha calma Eu saio da rua E até minha alma Para em silêncio Eu senti minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um perdido Mande um alívio a Ele Coração que sofre Se ela me arreguerar Eu lhe agradeço Porém falecer Como eu mantejo Rebe um mil beijos Ele manda a morte Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo Te caça a procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite Me leva pra cama Aonde me engano Que ainda me amas Mentindo pra mim Me disfarçou essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na junta que caia Quem hoje é minha Tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Que hoje é minha Tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim Sem receber Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Perdi minha razão Eu também tô passando por isso Eu também tô passando por isso Tento um cão sem gozo Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Perdi minha razão Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saiteira da solidão Oh coração Saúde de palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um coço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem o buca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafixo E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência Sem o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um coço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem o buca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafixo E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carnafixo E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é ateira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Como é difícil viver assim Estranque dos olhos tão perto de mim Como eu te amo Tudo acabou Mas não te esqueci Pouco tempo passou Já envelheci Parece cem anos Dos sonhos que foram Ficou a saudade Das lágrimas que choram A esperança e a vontade E ser feliz E ser feliz Todo dia Acordo amanhece Levanto depois da prece Abra a porta e vejo você Voltando pra mim É você O sonho que não pude ter Em você Está paz E presídio Pra viver Só você É quem pode Tirar desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Talvez o tempo possa mostrar Tudo que fiz Só foi Só foi Te amar Como eu te amo Se te ofendi Foi sem pensar Te fazer sorrir E nunca chorar Estou chorando Tento fugir De mim E de tudo Mas de você Impossível é meu mundo Como te esquecer Se no sangue Que correm minhas veias Você é a célula Que passeia Dando vida ao amor E não deixa ele morrer É você É você O sonho Que não pude ter Em você Está paz E preciso Pra viver Só você É quem pode Tirar desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor